Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Nightwolf, e hoje estamos de volta com Darkwood. Galerinha, voltamos com a gameplay aí, já quero agradecer a todos que estão assistindo a série, muito obrigado. Se você está chegando agora e quiser acompanhar, se inscreve no canal, e se você que já está acompanhando há muito tempo, se quiser me ajudar, compartilha meus vídeos, que eu agradeço demais, tá? Então bora continuar, e deixa eu ver aqui gente, eu lembrei de algumas coisas, que parece para mim, conseguir a chave daqui, para a floresta silenciosa, eu preciso ir na entrada subterrânea, mesmo sem a pá, tá? Então parece que não adianta, e eu tentar fazer outra coisa, né? Porque a senha daqui, eu não lembro muito bem. É... Ó, ó, a cagada, a cagada que eu já fiz aqui, ó. Antes de começar o vídeo, queria mandar um abraço para quem? Quem que era mesmo que queria um abraço? Não lembro, deixa eu ver se eu marquei aqui em algum lugar. Calma aí gente, que eu vou achar, eu marquei em algum lugar aqui que alguém queria. O Jefferson, pedi um abraço aí, mandar um abraço para ele, que ele está acompanhando a série desde o começo. Muito obrigado por estar assistindo, e agora vamos voltar para a gameplay. Então pessoal, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou... Qual que é a senha mesmo que falaram daqui? Gente, eu revirei aí os comentários, e tem um monte de gente perguntando... Tá muito alto, né? A senha... Aqui do... Desse baú, né? E é... 29... Gente, isso aqui eu fiz as duas gameplays, até hoje eu não descobri, né? Foi um cara aí que falou... Deixou nos comentários até que eu esqueci o nome dele. Mas no próximo vídeo eu deixo crédito para ele. 29,19. Não sei como ele descobriu, e não sei aonde. Eita! Mano, essa senha aqui deve ser muito difícil de conseguir para você achar todos os itens. Mesmo assim, gente, isso aqui não vai deixar o jogo fácil, tá? Porque a gente está jogando Nightmare. Deixar nos comentários que os itens no Nightmare é mais escasso mesmo. É mais difícil de achar, mais difícil de conseguir, né? Pode ver que você acha menos baús espalhado e menos itens. Então é mais difícil sim, tá? Deixa eu guardar já isso aqui tudinho. Antes da gente começar... Opa! A da vasculhada, eu já caí numa armadilha minha, né? Não reparem se você está chegando agora, porque eu... Na primeira gameplay que eu fiz... Nossa, eu caía muito, gente, nas armadilhas minhas. Nossa, era um nubão. Mas tranquilo. O grande problema, gente, vai ser assim. Para migrar todos os itens para a floresta silenciosa vai ser um trampo, hein? Eu vou aumentar a atualização do inventário. Eu vou usar um de tecido e um de corda. É isso? Corda? Corda. Então vamos fazer. Ah lá, aumentou mais dois slots. Porra, ajudou muito isso, velho. Gasol aqui. Vamos juntar isso aqui. Esse aqui está sobrando deixa aí. Nossa, é muito item, né? Mesmo aqui no Nightmare eu consegui juntar bastante coisa, gente. Para mim atualizar a bancada eu tenho que falar com o... Golfman e comprar a maleta de ferramenta para mim conseguir atualizar. Então deixa eu ver se é isso. Antes de ir no underground. Me falaram, gente, que se eu matar a noiva aqui no casamento, ela não dropa nada. Então eu nem vou voltar lá, gente, porque é arriscado demais. Né? Eu não posso morrer. Vamos agora no underground. Nossa, um cadáver do lado da casa eu não tinha visto. Vem aqui. Está chovendo. Achei muito bacana que chove nesse jogo. Né? Sabe o que eu achava, gente? Que eu podia ter uma neblina também no jogo, né? Alguns dias com neblina. Ia ficar muito foda, cara. Mas tudo bem, já está bom, né? Pô, está do outro lado. Bora lá. Parece que é isso mesmo, gente. Que aí eu vou fazer isso. Né? Aí o Wolfman vai me falar desse lugar. E vai pedir a chave. Uma coisa assim. Bem, entramos no underground. E aqui tem um lugar. Cadê, cadê, cadê? Escrombos, onde eu posso escavar. Mas eu não tenho pá. Né? Deixa eu ver se tem alguma luz. Vamos acender um desse aqui, não tem problema. Esqueci de trazer... Preciso de uma fonte de luz para continuar. Ó, o jogo aqui já dá uma dica, né? Ué! Ah, eu soltei sem querer, gente. Ô, caramba. Ah, mano. Vai assim mesmo. Só quando eu voltar agora. Legal, hein? A passagem está bloqueada por vegetação em raízes. Tá. Ai, caramba. Ah, é. Lembrei. Não sei se acertar não, Night of. Calma. Calma que eu lembrei que esse inimigo fica passando por aí mesmo. Carne estranha. Vamos pegar. Ué. Ai, meu Deus. Pisei sem querer no Moshu. Rum. Eu ia falar Moshu, mano. Bem, aqui é a porta. Pior, gente. Pior, gente. Que eu não trouxe. Ah, eu não acredito. Eu não trouxe, gente. Pius. Sabe o que eu vou fazer? Vamos lá, então. Vai. Ai. Bloqueado. Não é a minha única saída. Não poderei abri-lo sem a minha chave. Olhe para a alavanca. A alça da escotilha coberta por uma camada grossa de poeira. Não foi aberto por pelo menos duas semanas. Coloque seu ouvido no buraco da fechadura. Quando o vento sopra, ouço uma voz fraca. Sua familiar. Parece estar passando pelo buraco da fechadura. Alguém está me chamando. Olhe para a alavanca. A alça da escotilha coberta por uma camada grossa. Ah, tá. Olhe pelo buraco da fechadura. Tipo, tem uma luz lá no fundo. O cara é muito bizarro. Bloqueado. É a minha única saída. Não poderei abri-lo sem a minha chave, tá? Olhe para a alavanca. Olhe para o buraco. Tá. Beleza, agora a gente tem que correr. Não é? Corre. Não, não. É aqui. Ai, meu Deus. É ele mesmo. Corre, corre, corre. Estou cansado, estou cansado. Está vindo. Caramba. Que merda. Não, você está maluco? Eu entrei de novo sem querer, gente. Nossa, cara. Ah, é bem. Passamos essa parte aí. Já. Agora eu vou aqui falar com o Wolfman. Para ver o que ele vai me falar sobre esse lugar. Né? Para ver se é isso mesmo que eu tinha que fazer. E se eu estou certo, né? Que eu não lembro muito bem, gente. Faz muito tempo que eu joguei a primeira vez. Nossa. Já mexi aqui? Já. Cadê ele? Aê, chegamos. Meu parceiro lobo. Pior que ele não fala nada. Como assim, Wolfman? Está louco, cara. Tem que me ajudar. Bem. Espera aí. Como é que é o negócio? Está feio. Está. O ladrão pegou minha chave. Aparentemente não sabe como encontrar a passagem. Bom, eu, por outro lado, não tenho ideia de onde encontrar o ladrão. Isso não é bom. A sombra. É, gente. E agora, hein? Será que estou esquecendo de algum lugar, cara? Casa queimada. Casa queimada. Não é possível. Não é possível. Bem aqui. Ah, mentira Não, gente, não acredito que eu não tô conseguindo pegar ele Ah, não, eu vou te pegar Pera aí que eu vou te pegar Olha Peguei Morrendo por quê? E agora, como que eu vou achar a senha? De lá, gente E agora? São nove horas ainda, vamos pra lá Ver se eu consigo alguma informação Né, porque Eu sei que eu consegui a senha em algum lugar aqui Mas onde será? Pera aí Pera aí, gente, pera aí Lembrei Tem um lugar aqui do lado da casa Onde que é? Tem uns cachorros lá, não é? Lá pode ter alguma coisa Vamos lá Opa, um baú, eu abri aqui? Já Incrível que você tá jogando pela segunda vez Darkwood E ainda não memorizou as coisas Engraçado, né? Bem, só se tiver alguma coisa aqui, né? Não é possível Poxa, ele tá doidão Não me atacou, gente Vocês viram? Ué Ah lá Bugou, hein? Será que bugou? Vamos ver aqui Ah Nada demais, gente Nada demais Aí é brincadeira, hein? Bateria eu acho bastante depois Não tem problema Bem Vamos voltar para casa Só para deixar os itens Opa, mas nossa Armadilha tem muito, hein? Caramba, cara Ele caiu no poison, né? Não eu E aqui Essa parte aqui Eu vim aqui Eu vasculhei aqui tudo para saber Tá, tá cheio de cogumelo Mas e aí Tem alguma coisa? Opa Tem um grandão aqui Eu posso achar alguma coisa lá em cima Eu posso achar alguma coisa lá em cima Porque aqui já ficou mais fácil para mim Mas vamos deixar Mas vamos deixar, vai Porque Tem algumas janelinhas aqui Tem bastante carne Vamos deixar Elas estragam? Não Já que elas não estragam Menos mal, né? Vamos lá, então Opa Nossa É a segunda cagada que eu fiz hoje Meu Deus Ainda bem que eu tenho bastante scraps, né? Essa arma aqui eu vou deixar Vamos deixar isso aqui Vamos deixar isso aqui Isso aqui Levo Isso Isso aqui A gente vai upar agora Levo o pão Né? Que é a estamina Vai, quebra logo Quebra logo Caramba, Nightshill Você está no bando demais, hein? Duas vezes já Vai, meu filho Que barulho foi esse? E eu estou lento? Ah, tá Por causa da Corrente que ainda estava em mim Quase ganhei um level, gente Se eu ganhar um level Eu vou ter uma visão Que eu me lembre Deixa eu dar uma vasculada aqui geral Pra ver se não tem nada Se eu não esqueci nada Eu acho que não, gente Bem, vamos lá, então Onde eu falei Pra ver o que eu vou achar Lá naquele Aí como eu estou com essa arma aqui Vou dar só um tiro no cachorro Eu vou matar ele, tá? Vou aproveitar isso Né? Aproveitei que eu achei Essa arma de um tiro só E usar lá, né? O jeito, né? Não tem o que fazer Por enquanto, gente E eu vou tentar fazer a arma Achando E não comprando ela, tá? Vou tentar fazer a arma Pra mim economizar Pra mim economizar também Né? Reputação com eles Vou tentar fazer Ela achando os equipamentos necessários Pra fazer Em vez de trocar Por reputação Porque é muito caro É 450 Se eu não me engano Só aquela parte de arma Sabe? Tamo chegando, gente É aqui, ó Esse jogo é bizarro demais Olha esse negócio no chão, né? Aí Foi aqui que eu fiz a cagada De quase morrer, gente É? É aqui que ele tá, viu Ah, não Corre, corre, né tio Não, não Pera, ele tá passando pra lá E pra cá, caramba Pera que eu sou rápido Pera que eu sou rápido Eu vou enfrentar ele Pode vir, filha da mãe Ah, gente Meu negócio tá quebrando Não Ele atravessa o negócio Corre Filha da mãe Agora ferrou Meu negócio quebrou, gente Meu negócio quebrou Vou ter que ir embora Não Nightwolf O que que você foi fazer, cara? Não Não, não vou Eu não vou morrer Não vou morrer Eu tenho mais um Eu tenho mais um Corre Ai, caramba É, gente Errei feio ali Não acredito Ele ficou no osso, cara Eu nem reparei minha Minha arma, velho Mas que merda Tenho certeza que fez gelado Também Putz, mano Aqui foi muito pesado, moleque Que merda Deixa eu comer Vai ficar noite Eu quero ir lá Eu quero ir lá Antes Eu vou matar esse cachorro Não é justo Dá no osso Um ataque Eu mato ele Esse cachorro é muito forte Muito forte, cara Dá tempo? Cinco, seis, sete, oito Acho que dá tempo sim Vou arriscar Você sabe que eu sempre arrisco, né? Não adianta Deixa eu só fazer um negócio Uma Duas Três Reparar Pronto Vamos lá Eu nem vou levar curry, cara Eu nem vou levar curry Que eu vou matar ele agora Ainda tem estamina ainda Pra Quer dizer O pãozinho daqui Tá Tá ativo Vamos lá Vamos lá Peraí, peraí Eu tô levando Lockpick? Tô Bora, bora, bora 4 e 40 Acho que dá tempo sim Aí tem um baú lá Vamos ver o que vai ter Vamos ver o que a gente vai achar lá Né? Eu acho que a gente vai ter uma visão ainda hoje Porque Se eu achar um motion room Haha Eu ia falar motion room de novo Que merda Olha o que eu achei aqui, cara Uma caixa Beleza Olha Maravilha Segunda caixa que eu acho Nesse mapa, hein? Na primeira gameplay Eu achei um monte de caixa Essa aqui é a segunda E eu já andei quase o mapa inteiro Cinco horas Cadê ele? Ai, não Pior que eu não posso levar um ataque, gente Que eu peguei poison Ou vai ou vai o cachorro Peraí que eu quero ver se tem motion room aqui Motion room Haha Boa noite, ô Tá ali Vem cachorro, vem Matei Matei, moleque Infeliz Pessoal Seis E oito Consegui passar essa parte Mas infelizmente a gente não achou nada Nenhuma senha A não ser que esteja bem escondidinho, cara Em algum canto Peraí Um cadáver aqui, olha No meio do mato Tá ligado? Essa aqui foi nova pra mim Eu não tinha achado isso aqui da outra vez Bem Vamos continuar caminhando aqui Embora Tá ficando a noite Eu sei que tem um Um motion room lá pra cima Mas Eu não vou riscar Vou embora Ô Ficou preso Tá doido? Seis e meia Vamos correr agora Deixa eu comer um Não tem problema gastar isso aqui, gente Isso aqui você acha de monte Pão Opa Mais uma caixa, cara Ó Terceira, hein, gente Terceira Beleza Vambora Agora vambora mesmo Eu tenho que fechá-la ainda Aqui foi o que eu achei, né Beleza E colocar as armadilhas No lugar certo Era pra mim ter duas prontas já, né Mas eu Fui noob, né Fiz a noobice de cair na minha própria armadilha Aí acaba comigo, né, cara Peraí, como que eu tô cansando? Sendo que eu tô LOL Tudo bem, vai, tudo bem Aí, cheguei, gente Sete horas Falta uma hora Vamos preparar, então A noite Vamos lá, então, gente Vamos guardar isso aqui Guarda a lanterna também Não vai precisar Eu tenho Puts, moleque Vou ter que tomar cuidado Essa noite Eu não tenho flare, hein Ai, ai, hein Caramba, cara Eu não tenho flare Ferrou Mas eu vou pegar uma Molotov Cadê a Molotov? Molotov, tá Vamos colocar as armadilhas, então Aí Pô, eu não liguei o negócio Caramba, Nightwolf Acorda pra vida, cara Você tá dormindo? Você é novo ainda? Quanto de gasolina? Dá Vai, não cansa Não cansa agora não, cara Por favor Já tô ferrado aqui Beleza, uma aqui Essa protege bem Peraí Tá Então essa aqui Pode deixar aqui mesmo Não tem problema Vou deixar essa aqui, ó E essa aqui Vou deixar bem aqui no meio, tá Não, aqui, ó Pode ser aqui É porque se vir sombra Você tem que correr pra essa luz aqui, tá Que eu tô sem flare Muito arriscado sem flare, velho Não salvei É, o que eu ia fazer? Não, eu vou evitar aqui, ó Gente, eu vou evitar Ai, não Já vi esse inimigo Não, 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 não Então Fecha aí, fecha aí Não, cara Barrecada Pronto, gente Mais uma noite aqui Essa noite foi correndo Que loucura Ai, caramba Deixa eu até tomar meu café aqui Tá bom esse café, hein, moleque Jogar Jogar Darkwood Tomar café Não tem preço O que que é isso aí? Peraí, vamos lá Eu não lembro o que que é isso Não, tá O que que era aquilo, hein? Ai, meu Deus Nightwolf no sem lanterna é louco, né, Nightwolf? Nem tem porta aí Matei, matei, matei Ai, meu Deus Versa a porta Gente Lembrando aí Que vocês estão assistindo a série Eu não deixo nada Encostado Na janela, tá Caramba Eu queria ver O que que é aquilo lá, mano Pessoal Você que tá jogando aí Pela primeira vez Uma dica que eu dou pra vocês Você ficar parado Tá Parado pra você não chamar a atenção dos inimigos Tá, gente Isso é bem claro E bem óbvio também, tá Eu tô fazendo isso aqui Porque eu já tenho uma experiência grande Né, no jogo Joguei bastante Vai, caramba Vai, caramba Ainda mais que eu tô com Uma tábua de prego Eu fico mais corajoso ainda, né Essa foi boa Deixa eu matar ele Porque eu pego o item Cadê ele? Vai vir? E ele vai vir ou não? Aí vai acabar o dia Tá jogando pedra em mim? Isso é o que que é da mãe Matei, matei, matei Consegui Aí, beleza Tá bom, gente Tá bom A noite foi boa Consegui pegar alguns itens Né Agora eu tô mais chegado Porque eu tô mais forte Consegui fechar quase tudo Então a gente fica mais tranquilo, né Aê Essa aqui eu vou tirar pra evitar Até eu pisar Que eu somei no bom Fechou Dia 6 Ganhar uma reputação aí Com o comerciante Nosso parceiro Negociar Vamos vender aqui pra ele a pedra Pode vender a molotov Isso aqui também Pode vender uma armadilha E eu quero dele Ah, ele paga 20 Então não compensa pra mim Eu uso 3 Eu já vou começar a juntar dele Munição, tá, gente O que eu consegui comprar de munição Já vou começar a juntar Vem de 2 pão 3 pão Tá, pronto Aceitar Fechou Pera aí Deixa eu ver se é só isso mesmo É muito caro não comer essas coisas É muito caro Vocês tão vendo? Então é isso Deixa eu fazer aqui Né Que eu tinha que fazer Vamos deixar guardado isso aqui Flare Lanterna Deixa eu aqui no inventório Prego também Ixi Espaço já acabou, gente Olha aí pra vocês verem Como eu consegui juntar coisa rápido, hein Caramba, velho Bem, pessoal Vou encerrar o vídeo por aqui, né Já chegou a hora Já passou aí dos 30 minutos Espero que vocês tenham gostado Tá Vou tentar aí Emendar uma hora de jogo No final de semana Né Até lá tem um pouquinho de chão ainda Mas espero que vocês aguardem Mas até lá Antes eu solto mais vídeo Do Darkwood, tá Então, pessoal Se você gostou Deixa o seu like Se você não é inscrito ainda E quiser acompanhar essa série Ou meu canal Se inscreve no canal Tá Eu trago gameplay todos os dias Muito obrigado Por ter chegado até aqui E até a próxima Com o Darkwood Outro jogo Valeu Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto